Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem pro greve avó Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, até o sono E a gata me liga mais tarde, tem balada, quero curtir com você Na madrugada, dança, vou lá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata me liga, mas tá sem balada Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir som Que hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Até o sol ganhar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você